E aí rapaziada, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu quero falar um pouco sobre o monitor da Mancer, o Horizon Z27, que é um monitor de 27 polegadas com resolução Full HD, 75 Hz de taxa de atualização e um painel VA. Nesse vídeo você vai ver o unboxing, a montagem e o que eu achei desse monitor depois de uma semana usando ele. Agora sem mais enrolações, vamos lá. Começando pelo unboxing, ele vem nessa caixa toda estilizada, bem bonita, o que é um ponto positivo, porque a maioria dos monitores tem uma caixa de papelão sem graça, com as especificações escritas na lateral, mas não é o caso aqui e isso me surpreendeu bastante. Dentro da caixa vem o manual de instruções, a base do suporte feita em metal, um gancho para você fixar no monitor e fazer os ajustes de inclinação caso você precise, a fonte para você ligar na tomada e um cabo HDMI. A montagem da base é bem simples, basta você encaixar o gancho na parte de baixo do monitor e depois fixar o apoio com um parafuso, mas pode ficar tranquilo que esse parafuso já vem junto. O design desse monitor não deixa a desejar, tendo bordas bem finas e uma base que não fica atrapalhando na mesa e sobre a sua construção, esse monitor é feito em plástico e aparenta ser bem frágil, mas isso não foi algo que me incomodou. E a base só tem ajuste de inclinação, o que pode ser um ponto negativo para algumas pessoas. Falando agora sobre as características desse monitor, ele tem uma tela de 27 polegadas, com resolução 1920x1080, uma taxa de atualização de 75 Hz, e o painel desse monitor é um painel VA, que tem cores meio lavadas e um preto que não é 100% preto. Mas isso eu só pude perceber comparando com o painel IPS do meu monitor principal. Creio que se você não ficar comparando com outros monitores, você nem vai perceber isso, então você pode comprar tranquilamente. Agora falando de conectividade, o monitor tem entrada HDMI, VGA e uma entrada para fone de ouvido. Como ele é um monitor de 75 Hz, é consideravelmente uma taxa de atualização baixa, ele não tem entrada DisplayPort, então não faz diferença. A única coisa que fez falta aqui, na verdade, foi um alto-falante. Pelo valor desse monitor, deveria haver com algum alto-falante, nem que seja um mais simples ou algo assim, mas deveria ter. Esse monitor é uma excelente opção para quem quer jogar casualmente e também trabalhar. É claro que ele não vai ser recomendado para quem quer jogar competitivamente, jogos de FPS, por exemplo, como CS, Ovalor, Fortnite, essas coisas, até porque a taxa de atualização dele, como eu falei, é de 75 Hz. Aqui no meu setup, eu uso ele como um monitor secundário, então taxa de atualização não é muito o meu foco quando o monitor é secundário, até porque eu não vou ficar prestando atenção nisso no dia a dia. Mas no geral, ele é um bom monitor, é um monitor que eu recomendaria para quem está querendo comprar o primeiro monitor, vamos dizer assim, ou para quem já tem um monitor com uma taxa de atualização alta, como principal, e quer usar ele como secundário, que é o meu caso. Mas para quem não quer uma tela tão grande assim, ele também tem a opção de 24 polegadas. São as mesmas especificações, a única coisa que vai mudar é o tamanho da tela, mas é muito bom que tenha as duas opções, até porque eu prefiro monitores de 24 polegadas. Eu usei esse monitor por uma semana e eu não tive nenhum problema com ele, não teve nenhum dead pixel, não apresentou nenhum defeito, nem nada do tipo. A única coisa que me cobrou bastante é que as cores não são tão vivas quanto um painel IPS. Obviamente que um painel IPS é muito mais fiel em cores, mas como eu estava ali no dia a dia mexendo com as duas telas, eu consegui perceber uma diferença gritante. Não vou dizer que isso não incomodou, porque me incomodou bastante, e se você assim como eu tem algum certo toque com esse tipo de coisa, eu recomendo você pegar os seus monitores com o mesmo painel se possível. Agora se você não liga para nada, só que é um monitor secundário, tudo bem, ignora isso que eu falei. Mas eu quero deixar claro aqui que esse monitor não é um monitor barato, então ele poderia ser um pouquinho melhor. Mas no geral é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você se interessou pelo monitor e quer comprar ele, eu vou deixar o link dele na descrição, você pode encontrar ele lá no site da Pichal. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, deixar um like. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu sempre estou respondendo. É isso, desejo tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.